Fazer uma saudação ao Matias e a você, meu presidente, dizer que a condução que você está fazendo, o trabalho da juventude em São Paulo, é primoroso. É primoroso e merece ser ressaltado. Eu estava conversando recentemente com o nosso presidente da juventude aqui e falando que em Brasília estamos construindo aqui, e o Duarte Nogueira, nosso líder, sabe disso, está aqui presente, um movimento no Brasil inteiro pelo voto aberto no Congresso Nacional. E a juventude precisa participar disso. No próximo dia 14 vamos fazer um grande ato no Congresso Nacional, defendendo o voto aberto no Congresso Nacional. O representante tem a obrigação de mostrar ao seu representado cada posição assumida com uma data parlamentar. Então, a juventude do PSDB precisa estar engajada nesse movimento e eu tenho certeza que nós vamos à vitória também com ele. Parabéns, governador Alckmin, pela sua presença, falando com a sua juventude, com a sua massa de jovens nesse estado aqui, que vão ter candidatos a vereador e que com certeza vão levar seu nome, sua gestão, sua administração para toda a população paulista. Um abraço a vocês, parabéns, jovem do PSDB e do PSDB. Bom, dando continuidade aqui ao nosso encontro, eu queria pedir, por favor, para vocês uma salva de palmas para as pessoas que nos ajudam a construir a juventude no estado de São Paulo, que são as juventudes municipais do PSDB. São elas que trabalham realmente para que o nosso partido se fortaleça cada vez mais. Além disso, eu queria uma salva de palmas também para a nossa executiva estadual da juventude do PSDB, trabalha com afinco, visitando todos os estados da cidade de São Paulo, justamente para a gente fortalecer a juventude. Eu queria convidar agora algumas autoridades para também falarem com a gente aqui, começando pelo nosso líder na Câmara de São Paulo, que faz um excelente trabalho, e ao Tucano Roxo, Floriano Pítero. Obrigado, Paulo. Governador, o nosso presidente Wilson Neguinho, os nossos pré-candidatos, a prefeito, o André, o Tríplio, o Bruno, o Zalindon, os nossos deputados estaduais, aqui o Cauê Macris, os nossos deputados federais, o nosso líder Eduardo Nogueira, Macris, enfim, vocês, eu estava dizendo para o Paulo, governador, que não tem partido sem juventude, né? E que a juventude do PSDB muitas vezes teve que brigar muito, talvez o Eduardo do LAC também aqui, e a gente teve que brigar muito para que essa juventude ao longo do tempo pudesse ser cada vez mais respeitada. Aqui o Fê, que também é da minha, estou dizendo da juventude da minha geração, jovens da minha geração. Não, não faz tanto tempo assim. Mas eu quero dizer o seguinte, para nós é uma grande satisfação o que está acontecendo hoje aqui. Dizer agora para o Fernando, que o orgulho que a gente tem de ter construído uma juventude, eu militei na juventude do PSDB, como dirigente municipal, estadual e depois nacional, entre 88 e 98. Foram 10 anos de militância na juventude do PSDB. Para que depois nós pudéssemos pensar em realmente ter um espaço executivo nos governos tucanos, no governo do presidente Fernando Henrique, no governo Mário Covas, no governo Geraldo Alckmin, no governo Serra e assim por diante. E tudo isso plantado com uma sementinha, governador do Soro, lembra bem, que era a sementinha do Montoro. E quem fortaleceu essa juventude, desde o início da fundação do PSDB, foi o governador do Soro. A gente militava lá na juventude, que era a juventude latino-americana para a democracia, onde a gente tinha uma participação muito forte, uma formulação de políticas para a juventude. E tudo isso fez com que a gente pudesse, depois, ter uma atuação nacional, que quebrou o monopólio das carteirinhas de estudantes, que até então o governo Fernando Henrique estava na mão da União Nacional dos Estudantes. E foi a juventude do PSDB que conseguiu quebrar o monopólio das carteirinhas e promover o fortalecimento dos grêmios estudantis, o fortalecimento dos centros acadêmicos e dos BCF, que a juventude do PSDB conquistou. Então não se faz política sem participação no movimento estudantil. E a juventude do PSDB está de parabéns. Paulo, você está de parabéns. É um orgulho para a gente. Conte com a bancada dos vereadores. E, por favor, na cidade de São Paulo, vamos dobrar a bancada de vereadores com essa juventude em São Paulo. Muito obrigado.